Rapaz, Senhor Jesus, é muito bom poder estar com todos vocês hoje, com a graça de Deus, né? Vivenciando, então, mais um dia, brilhantemente, abrindo os olhos com a graça de Deus, né? Hoje trago a palavra presente aqui em Marcos, né? Capítulo 10, versículo 23, onde Jesus fala para nós dessa forma, né? Então, a palavra de Deus chega, né? Para nós, assim presente em nossas vidas. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus, Jesus ensinava a seu povo, né? Brilhantemente ensinava nessa época, quando Jesus estava aqui presente na terra. E hoje, né? Jesus, com a palavra de Deus aqui, nos ensina, pode ter certeza. E aqui Jesus diz, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí, eu falo para vocês, né? Ter riqueza não faz mal. Só que, muitas vezes, nós temos que, sim, diferenciar a riqueza da palavra de Deus e do que Deus tem para nós em nossas vidas. Porque, muitas vezes, as pessoas, elas se deixam levar pela riqueza. E tudo na vida dela é a riqueza. E, sim, ela deixa para trás, né? A palavra de Deus, ela deixa para trás o que Deus tem dentro do seu coração. Então, aqui, Jesus cita, Jesus revela, fala para nós que a riqueza, ela não vai conosco para o reino de Deus. A riqueza, ela vai ficar aqui na terra. Quando você morre, quando você descansa, então, essa riqueza sua vai ficar aqui. Mas a riqueza maior que existe dentro de você vai estar aonde? Hoje, né? Então, para que não morra a riqueza que existe dentro de você, né? Hoje, controle, então, a riqueza que você tem e a riqueza que tem dentro do seu coração para, sim, estar junto com Deus, junto com o Pai no reino dos céus. A riqueza maior é a que está dentro do seu coração. A riqueza maior é a que você vai levar depois da vinda do reino, depois da vinda de Cristo, depois que vinha, então, a tribulação, né? Depois que vinha o juízo. A riqueza maior existe aí. A nossa riqueza maior é depois da morte. Então, vamos hoje refletir, ver o que nós estamos fazendo e o que persiste em nós para que essa riqueza que nós construímos perante a vida não atrapalhe a riqueza perante a vinda de Cristo. A riqueza que nós construímos em nosso coração, na nossa alma, a riqueza que nós construímos para a vinda do Pai, a vinda do Senhor. Essa riqueza é a maior riqueza que existirá e que existe hoje, porque você pode começar porque você pode começar plantando essa riqueza agora. Pode começar plantando a riqueza aqui na vida perante, vivificando a vida e sim, dando graça a Jesus Cristo, a Deus e o Espírito Santo. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos, como se diz, trazer para nós a palavra de Deus e que sim, a riqueza adentre os nossos corações e entregamos ela nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos de Deus, para que quando nós se repousar, descansar, estamos sim, então, presente na riqueza de Deus, para estar nos céus, no reino que Deus quer para nós. Deus abençoe a ti e a sua palavra reflita. Traga para você hoje, então, aqui, Marcos capítulo 10, versículo 23 e reflita na palavra de Deus. Aqui Jesus traz uma parábola, se você puder ler uns versículos a mais, Jesus traz a parábola aqui do perigo das riquezas. Então, é muito bom a gente tirar um tempinho e trazer para nós, então, esta riqueza maior que Jesus Cristo está nos ensinando. Deus abençoe a ti e a sua família grandemente e que você possa sim ter riqueza na vida, que você possa construir, sim, a sua vida cheia de riquezas, mas que a riqueza maior esteja dentro do seu coração para que, sim, ela permaneça em sua alma presente eternamente. Amém. Deus abençoe grandemente.